Uma polêmica envolve a reforma da creche em Sumé. Denúncias de irregularidades surgiram antes mesmo da sua inauguração. Uma obra de quase 2,5 milhões de reais com expectativa de aumento foi recentemente entregue à população de Sumé no Cariri Paraibano. A cerimônia de entrega da reforma e ampliação da creche Rita Cipriano contou com a presença do governador da Paraíba e do prefeito da cidade. No entanto, a população não foi informada das polêmicas que cercam essa obra. Uma denúncia está circulando no Ministério Público formulada pelos vereadores Dida Alves e Fontenelle. Durante uma inspeção na obra, os vereadores descobriram irregularidades que questionam a qualidade da construção e a segurança das crianças e profissionais da educação infantil. Entre as principais denúncias está o superfaturamento dos produtos, uso de materiais de baixa qualidade e reaproveitamento de estruturas antigas e má execução da obra, comprometendo a segurança de todos. A CTV teve acesso a vídeos enviados ao Ministério Público que mostram o vereador Fontenelle na obra durante sua reforma. As imagens são preocupantes. A primeira imagem já é alarmante a mostrar ferragens inadequadas. Nota-se a diferença entre a ferragem da base e o ferro que sustenta a parte superior da estrutura, evidenciando o uso de materiais inadequados. O reaproveitamento da estrutura antiga também é preocupante. Essa outra imagem mostra a sustentação das paredes com ferragens antigas e inapropriadas sendo utilizadas. Nessa outra imagem mostra problemas no reboco e nos blocos de tijolos. Parte do reboco já havia caído antes mesmo da conclusão da construção. Os blocos reutilizados apresentam desgaste devido ao fenômeno conhecido como salina. A instalação da cerâmica também é outro ponto polêmico. A cerâmica foi colocada sobre as paredes antigas sem a remoção da tinta pré-existente. Além disso, uma parede foi erguida sobre uma estrutura corroída pela salina, com o teto apoiado sobre ela. Os vereadores também destacaram a utilização de materiais fora das especificações, como a cerâmica tipo C. Uma rápida pesquisa revela que cerâmica do tipo C é material que já sai da fábrica com defeito. A despreocupação com a segurança das vidas humanas é alarmante. Uma das imagens mostra uma estrutura de sustentação com ferragens mais fina, lembrando o trágico acidente que vitimou o jovem Heron em uma praça pública da cidade, quando uma pedra mal posicionada esmagou sua cabeça. O custo da obra também é outra grande preocupação. Os vereadores Dida Alves e Fontenelle questionam no Ministério Público o valor gasto em uma simples reforma, alegando que com a quantia seria possível construir uma creche nova do zero. E isso se vê em outros municípios, como Prata e Monteiro. Eles optaram utilizar o recurso federal para construir novas estruturas a partir do zero, ao invés de realizar reformas. Enquanto o Ministério Público não toma uma decisão, crianças e funcionários frequentam diariamente essa estrutura, sem saber do risco iminente que pode desabar sobre suas cabeças. Essa não seria uma cena inédita em Sumé. E esse filme, ninguém quer ver novamente. Iremos receber em torno de 230 crianças que vão ter oportunidade de estudar um ambiente como esse. Uma obra bela. Aqui nós investimos 2,5 milhões de reais entre obra e equipamentos que vamos colocar. Obrigada. Obrigado.